Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Vocês lembram do assassinato, do crime, do motorista de caminhão que matou o casal atropelado lá em Guaçuí? Ele foi ouvido. Essa matéria está no Gazeta Online. Ele se apresentou à polícia. Ele que fez um estrago, andou, passou com o carro há mil quilômetros com o caminhão, matando duas pessoas em Guaçuí. Vamos ler. Motorista foi ouvido e liberado pela polícia civil, que trata caso como um homicídio culposo. Leila Nascimento e João Carreiro morreram no domingo 29. Moradores da região tentaram socorrer, mas não deu certo. Essa matéria é de Beatriz Calimã. O caminhoneiro que causou um acidente fatal na tarde do último domingo 29, em Guaçuí, na região sul do Espírito Santo, prestou o depoimento à delegacia do município e foi liberado. Na moto que foi atingida pelo caminhão estavam Leila Freitas Carneiro, nascimento de 32 anos, e o marido dela, João Murilo de Oliveira, carreiro de 41 anos. Os dois morreram em decorrência da batida. Segundo a polícia civil, o caso é tratado como um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele não precisava passar pelo centro da cidade correndo com o caminhão, na direção do veículo automotor. Por isso, não houve possibilidade legal de prisão preventiva do motorista. O nome dele não foi divulgado, nem a data em que ele foi ouvido. Questionada pela reportagem da Gazeta sobre o depoimento do suspeito e a omissão de socorro às vítimas, a corporação disse apenas que a investigação segue em andamento na delegacia de Guaçuí e que outras informações não podem ser divulgadas para não atrapalhar a apuração. O acidente. O casal Leila Freitas Carneiro Nascimento e João Murilo de Oliveira Carreiro, de 32 e 41 anos, respectivamente, estavam em uma moto bis no centro de Guaçuí, quando o acidente aconteceu no último domingo 29. As vítimas eram moradoras do município de Bom Jesus, de Itabapuama, no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram para a polícia militar que vira um caminhão de cor azul e caçamba laranja que pertence a um indivíduo conhecido na cidade e que ele estava em altíssima velocidade quando colidiu na traseira da moto e ainda passou por cima das vítimas que ficaram com fraturas expostas. O caminhoneiro saiu do local sem prestar socorro ao casal. A mulher morreu ainda no local e o homem faleceu após ser socorrido, ainda no domingo 29. Naquele dia, os policiais realizaram busca, mas não localizaram o motorista. Enfim, matou, passou, ele correu pelo centro da cidade com o carro no pleno domingo. Poderia ter andado mais devagar. Enfim, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Agora ninguém diz o nome, ninguém sabe de nada. Esse cidadão provavelmente deve ter uma importância dentro do município, porque a imagem dele está sendo protegida o tempo todo. Enfim, como nós vamos educar as pessoas no trânsito com essa proteção, com esse mau exemplo? Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Tchau.